Os presentes não param de chegar na Agência Central dos Correios. Este ano, os funcionários receberam só em Santa Catarina 16.900 cartas endereçadas ao Papai Noel. Todas escritas por crianças de famílias de baixa renda que pedem um presente de Natal. Neste grande salão, os sonhos viram realidade. Aqui estão apenas os presentes enviados em resposta a 5.100 cartinhas da Grande Florianópolis. Durante o mês de novembro, a população pôde retirar as cartas nas Agências dos Correios. E a primeira semana de dezembro foi dedicada à entrega dos presentes pedidos pelas crianças. Este casal ficou sem cartinha, mas mesmo assim decidiu participar. Presentes extras são sempre bem-vindos. Como tem muita criança que precisa, a gente está separado. Se caso alguém não entregue a cartinha, pelo menos alguém vai receber um presente. Sempre, todo ano, a gente sempre pega as cartinhas e traz. E por que te emociona? Porque é muito triste ver uma criança querendo um brinquedo e não ter. Os pedidos são os mais variados. Nesta carta aqui, por exemplo, a criança pede um material escolar completo para o sexto ano. Nesta outra, a criança conta que a família perdeu tudo numa enchente há três anos, que ela nunca teve cama para dormir, dormia sempre no chão, nunca ganhou roupa nova e nem pôde pedir brinquedos. E olha só esta outra. O menino escreve assim, Querido Papai Noel, gostaria que o senhor me visitasse neste Natal, pois já teve Natal que o senhor não teve tempo para fazer uma visita na minha casa. Este ano, 55 municípios de Santa Catarina participaram da campanha, que já é realizada há 24 anos pelos Correios. Todos os funcionários que trabalham no empacotamento e separação dos presentes para entrega são voluntários. Aqui no Estado, a ação natalina é considerada referência nacional. No ano passado, 100% das cartas foram adotadas e 98% dos pedidos atendidos. Este ano, as cartas foram novamente 100% adotadas pela população. O segredo é a credibilidade que as pessoas depositam no projeto Papai Noel dos Correios. E que ao longo de 24 anos ele é executado. Hoje, nós remodelamos, direcionando as instituições públicas de ensino, escolas, creches e orfanatos, indicado pelas Secretarias de Educação. Este ano foram 55 municípios, 222 escolas e creches e também orfanatos. E essas pessoas, então, que creem no projeto, adotam as cartas para fazer o sonho de uma criança ser realizada. Os funcionários continuam recebendo os presentes até esta segunda-feira. Quem não adotou uma cartinha, mas quer participar, pode trazer presentes aqui nos Correios, que há muitas crianças para atender. Há casos de um único presente que a criança recebe no Natal é o do projeto Papai Noel dos Correios. Amém.